Olá, meu nome é Milton Nuno, estamos aqui no canal Ara de Treino, mais uma vez muito obrigado pela sua participação e olha que outro assunto muito importante, muito interessante que nesse vídeo será que treinar panturrilhas todos os dias, será que ajuda ou atrapalha? Olha que questão importante que várias pessoas enviaram esses comentários, essas questões, por isso eu estou produzindo esse vídeo para esclarecer será que realmente você quer crescer, quer hipertrofiar suas pernas, suas panturrilhas? Eu devo treinar todos os dias, dias alternados, e se eu fizer todo dia, será que ajuda ou atrapalha? Em qual intensidade? Quantos exercícios? Quantas séries, repetições? Enfim, olha quantas informações bem legais, úteis aí para você crescer suas pernas, você quer aumentar suas panturrilhas? Esse vídeo é para você, mas antes de mostrar para você aqui, várias dicas sensacionais, você vai gostar eu vou clicar aqui já no curtir, já clicou no curtir? Eu vou clicar também, vou pedir para você clicar aqui no curtir o algoritmo, o famoso algoritmo aqui do YouTube, já ouviu falar? Pois é, ele vai considerar que esse vídeo é importante, é relevante, vai compartilhar com muitas pessoas vamos ajudar mais pessoas aqui na internet, aqui no YouTube parabéns, você está de parabéns, já clicou? Excelente, você certamente está de parabéns vamos lá, seguindo aqui o roteiro, primeira observação, primeira dica aqui claro que é importante você alternar os métodos claro, para você que já vem treinando há um bom tempo, vinha crescendo, você vinha percebendo que sua perna, sua panturrilha vinha crescendo e de repente parou de crescer ou para você que vai começar, como crescer mais as pernas? variar os métodos, isso é muito importante, nosso corpo se acostuma com a rotina e deixa de crescer então tem vários métodos que você deve alternar, isso é muito importante treinar todo dia, será que é totalmente errado? não, mas será que é o melhor? também não, que eu vou explicar e vou comentar aqui nesse vídeo porque além de alternar os métodos, é sempre muito importante treinar com uma certa intensidade pelo menos dois treinos por semana, vamos por partes dois treinos por semana ou até três muito bem feitos porque se você faz todo dia, tem o processo do overtraining, o super cansaço e você começa a perder no rendimento, no seu desempenho tudo que na vida que você faz demais, com grande duração, grande volume, grande intensidade passa do ponto ótimo, isso também para as panturrilhas geralmente a maior parte das pessoas tem mais fibras do tipo 1, mais fibras vermelhas nas pernas que são fibras musculares que tem dificuldade para ganhar em tamanho mas não são todas as pessoas muitas vezes, mesmo quem tem fibra vermelha, consegue crescer sim as pernas muitas vezes, muitas vezes não fica tão grande quanto alguém que tem fibras brancas que tem facilidade para hipertrofiar mas muitas vezes é falha no método, falha na prescrição, falha na periodização então aqui é para esclarecer, é possível crescer sim, precisa fazer todos os dias? não, dois ou no máximo três treinos por semana, muito bem feitos 15 séries, 15 séries por treino, isso é muito importante numa velocidade mais cadenciada, não precisa ter pressa eu vejo o pessoal com pressa, fazendo com ansiedade, fazendo os exercícios cada repetição de um ou dois segundos está perdendo eficiência no treinamento para as pernas ou para qualquer grupamento muscular você deve levar em média 4 a 5 segundos para cada repetição geralmente é um, no máximo dois segundos na fase concêntrica e a fase excêntrica até 3, 4 segundos então vou colocar 1 segundo na fase concêntrica e 4 na excêntrica isso é o que deve levar em média cada repetição principalmente para as pernas então isso é importante, você que vai fazer 10 repetições, 12 repetições no máximo você vai levar 50 segundos ao minuto sobre tensão seu grupamento muscular isso vai dar um efeito muito benéfico e positivo para as pernas, para as panturrilhas então essa velocidade, essa cadência assim se acelerar outra questão importante, amplitude do movimento fazer com amplitude completa do movimento você pode usar uma escada, fique numa perna só use a escada num pé só fazendo movimento com uma grande amplitude de flexão e extensão da região do tornozelo aproveite toda a amplitude do movimento num pé só, numa perna só ajude ali, use um apoio, trabalhe um pouco o equilíbrio, mais grande amplitude ou então use um step, coloque um apoio no step para ele não virar mas a escada é muito mais fácil você também pode usar não só o exercício em pé, mas sentado coloque pesos aqui sobre o quadríceps você está sentado, você está sentado e coloque uma sobrecarga, um peso aqui próximo à região dos joelhos para fazer o movimento de flexão e extensão trabalhando a região do tornozelo olha quantas variações interessantes, numa velocidade não muito lenta numa periodicidade de 2 a 3 treinos por semana que é interessante numa intensidade alta no máximo 10, 12 repetições se for no equipamento para você dosar a intensidade, tem que ser uma intensidade alta para causar um estresse mecânico e metabólico naquele músculo isso é de fundamental importância e vai causar um processo inflamatório? sim, se você fizer todo dia você já percebeu que algumas pessoas querem treinar 5, 6, 7 vezes por semana? faz o treinamento físico para as pernas e para todo o corpo basicamente e acha que está crescendo em volume, em massa mas na verdade é somatório de processo inflamatório a pessoa fica inchada, é demaciada isso é processo inflamatório nem sempre é massa muscular ela deixa de treinar um pouco já diminui um pouco as medidas porque quem treina diariamente qualquer agrupamento muscular ou quer treinar tudo, todo dia não é certo vai criar um processo inflamatório geral e aí certamente você não está ganhando massa muscular já está em período já de perda porque o treino é catabólico você ganha pós-treino quando você está bem alimentado bem alimentado, dormindo, hidratando aí você vai entrar no período anabólico que é o ganho de massa muscular então o treino é catabólico o anabólico é pós-treino mas não pode ser num volume muito grande todo dia tudo bem? todo dia nós não recomendamos a literatura, a ciência não recomenda agora se você estiver no período de bulking que é comer mais, ter mais calorias você vai ter um certo inchaço vai ter mais glicogênio mas tome cuidado no período do cutting que você vai ter uma restrição calórica e principalmente de carboidrato e tem muito glicogênio no músculo então o pessoal muitas vezes está impetrofiando a panturrilha só que no período do cutting vai ter menos glicogênio ali no músculo porque você está tendo uma restrição e fica mais difícil você ver grandes volumes aí nas pernas, na panturrilha falando em alimentação também de fundamental importância você também quer crescer as pernas mas você precisa dormir, se hidratar e se alimentar muito bem que é a dica, que é a dieta que é o método clássico conhecido do 60-20-20 quer crescer suas pernas? você conhece o método 60-20-20? olha quanta informação interessante aqui no área de treino, aqui no YouTube você já se inscreveu aqui no canal? se inscreva aqui no área de treino clique no sininho de notificações vídeos diariamente aqui para você já são mais de 600 vídeos já somos mais de 60 mil inscritos já se inscreveu? você está de parabéns você é excelente muito obrigado pela sua participação e falando no 60-20-20 já ouviu falar no 60-20-20? o que seria isso? 60% da sua dieta é carbo carboidrato 20% a 30% é proteína próximo de 20% é gordura quer crescer as pernas? precisa comer como é que você está comendo? muita proteína? não é certo para crescer músculo perna ou qualquer outro equipamento muscular é carboidrato mais da metade da dieta é carboidrato e a proteína é essencial sim e gordura saudável? também então o método 60-20-20 tentando seguir essas dicas que eu comentei aqui nesse vídeo certamente você vai começar a aumentar muito suas pernas quer crescer as pernas? quer aumentar sua panturrilha? treinar todos os dias ajuda ou atrapalha então tome cuidado todos os dias não é interessante não é recomendado faça muito bem feito 3 até 3 treinos por semana no mínimo 2 o ideal 3 treinos por semana em dias alternados você vai perceber que dormindo bem se alimentando bem se hidratando bem e fazendo essa prescrição essas recomendações com a periodização recomendada certamente você vai ver que suas pernas vão começar a crescer certamente então como eu falei nesse vídeo você tem condições de aumentar suas pernas? sim, não é condição genética genética sim, é muito importante mas muitas vezes é erro no método na prescrição e na periodização que muitas vezes não está deixando suas pernas crescerem quer saber mais ainda? eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo clique no link aqui embaixo tem os meus livros os meus e-books os meus métodos de treinamento de força nos meus livros quer saber sobre métodos de trabalho de força? tem um e-book sobre 12 métodos de treinamento de força mais de 40 exercícios aí para o corpo inteiro eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo acesse esse link para você que tem interesse em adquirir muita informação de qualidade já são 8 livros 8 e-books para você adquirir sobre condicionamento emagrecimento e também sobre hipertrofia muscular como treinar para crescer suas pernas peitoral, bíceps enfim, crescer o corpo inteiro meu nome é Nilton Nunes muito obrigado pela sua participação desejo ótimos treinos a todos vocês um grande abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo